Fala meus amigos do YouTube e todas as outras plataformas digitais Aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias E mais uma vez eu venho aqui apresentar para vocês uma propriedade maravilhosa Vou fazer um vídeo bem pequenininho só para vocês ficarem com vontade de conhecer essa propriedade Olha só gente, esse tem condições Em um tempo como nós estamos vivendo em muitos lugares faltando água E olha só, isso aqui é água potável, tá galera? Água potável, todo ano, desse jeito, sem chuva ou sem chuva O mínimo é essa quantidade, tá bom? Essa daqui, para você que está me assistindo, eu vou fazer um vídeo bem curtinho Só para você estar dando uma olhada superficial Eu tenho um vídeo mais extenso dessa propriedade É uma propriedade de 5 mil metros Com escritura registrada na cidade de Camanducaia, Minas Gerais E olha só para vocês verem, que topografia muito boa A casa sede, ela fica lá em cima Ali fica um tanque de peixe E aqui é um espaço muito amplo, se você quiser fazer seu campo de futebol Aqui é o melhor local, tá bom? Tem muitos pés de frutas, tem muita jabuticaba Tem dois tipos de abacate Tem mexerica, tem banana, tem pera, pêssego E olha só, para vocês verem que local maravilhoso Imagine você nessa privacidade, nessa paz Para você que procura a paz, meus amigos Aqui é o lugar ideal para que você possa encontrar E realizar o seu sonho Tá bom? Então é isso Vou deixar aí meu telefone na descrição Para que você entre em contato comigo Para que a gente possamos apresentar para vocês Essa chácara de 5 mil metros Com essa água em abundância Olha aqui para vocês verem A cor dessa água Eu vou descer aqui Só para vocês analisarem Olha Olha isso, gente Olha isso Que coisa maravilhosa E ela vem tranquila Isso aqui ainda é na propriedade, tá bom, galera? Olha aí como ela desce É isso aí Estamos à disposição Pode entrar em contato comigo Só clicando no link que está na descrição Ou ligando num desses dois números De telefone que eu estou deixando aí agora Tá bom? Para mais informações É só entrar em contato Que eu vou ter o maior prazer de atender vocês Tá bom? Olha essa fartura E estou te aguardando, tá bom? Estou te aguardando para nós agendar essa visita Abraço, galera